Ajudar dando um suporte emocional por telefone. Ana Rebeca Passos, bom dia pra você. Fala um pouquinho pra gente sobre o CVV. Oi, Renata. Bom dia pra todo mundo que nos acompanha aqui no Manhã Cidade. Pois é, o mês de setembro, o setembro amarelo, a gente foca um pouco mais sobre o apoio, a valorização da vida, como as pessoas podem procurar ajuda em um momento de tanta dificuldade, enfim, quando a pessoa tenta ali, imagina que não tem mais saída, mas tem. Então a gente sempre reforça alguns serviços. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é antigo. Todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida, ligando pra 188, pra conversar, desabafar. Mas se faz presente sempre. É antigo, mas continua atuante e ajudando muita gente. A gente vai conversar agora com o Milton José, ele que é voluntário no CVV. Milton, bom dia pra você. Bem-vindo à Rádio Cidade. É isso, né? É um serviço, eu posso chamar serviço de ajuda, de certa forma, antigo, mas sempre presente, né? Pra muita gente, né? Bom dia. Isso, bom dia, bom dia a todos. O CVV, ele funciona no Brasil há mais de 60 anos, dando esse apoio, esse serviço de apoio emocional. As pessoas estão passando por momentos difíceis na vida. E daí nós estamos presentes durante as 24 horas do dia, através do número 188. É gratuito esse número, né? A ligação totalmente sigilosa, onde as pessoas podem desabafar e conversar um pouco. E aí vai que alguém não sabe, né? A ideia é fixar esse número na cabeça, 188. Em que situação eu posso ligar pra vocês? São diversas as situações onde as pessoas têm essa necessidade de conversar, desabafar um pouco. E diversos momentos onde ela não consegue encontrar alguém que possa ter uma ressonância, que possa ter um acolhimento naquele momento que a pessoa está passando. Daí o CVV, através do 188, ele atende normalmente as pessoas sem julgamento, ligação totalmente sigilosa, nem nome, nem número, nós ficamos sabendo. Mas são voluntários que são preparados, através de um curso robusto, pra que ele possa acolher e ouvir aquelas pessoas. Então, Milton, qual é a diferença do CVV pra, por exemplo, uma terapia, né? Você vai a um consultório, conversa ali com um psicólogo, com um psiquiatra, enfim. Qual é a diferença desses serviços? São diversos serviços de apoio emocional que existem no Brasil. Uma terapia com um psiquiatra, uma terapia com um psicólogo, com um psicanalista. Diversos outros, iogas, são diversos os meios. O CVV, ele difere um pouco desses meios porque é um canal de desabafo. Onde a pessoa liga, não sabe quem está do outro lado, totalmente sigilosa. Tem situações que nós passamos, nós temos, às vezes, vergonha de contar. Nós não queremos contar pra alguém, nós ficamos inibidos em compartilhar aquela história. Nos sentimos mal quando nós contamos aquela história. E quando nós ligamos pro CVV, não sabemos quem está do outro lado. Sem julgamento, a pessoa acolhe aquilo. Então, não é uma terapia, mas é um processo terapêutico. Existe a possibilidade ali na conversa de uma orientação, ele retorne caso necessário, caso você precise, não esqueça. Não é uma terapia, mas essa pessoa pode voltar a ligar pra vocês? Sim, sim. A duração da ligação, quem diz é a própria pessoa que está ligando, né? Outra pessoa. Quem liga é quem diz o momento realmente de finalizar aquela ligação. Então, ela pode ligar quantas vezes ela quiser, quando estiver precisando. Às vezes, com uma ligação, a pessoa já se sente melhor. Às vezes, ela precisa ligar mais vezes, como nós estamos disponíveis no Brasil todo, né? Mais de 100 postos espalhados, com mais de 4 mil voluntários, durante as 24 horas do dia, domingo a domingo. Então, fica mais fácil da gente ter esse canal de comunicação. Qual é a importância, não só no mês de setembro, a gente falar sobre isso, mas, enfim, o ano todo, todos os dias, da pessoa desabafar. Quando você prende as emoções, você acaba aumentando esse problema, né? Porque você não está conseguindo liberar o que você está sentindo. Então, Wilton, qual é a importância de você realmente conversar, ter esse ato de conversar com alguém? É, o CVV tem essa missão, e além de dar esse apoio emocional às pessoas, através do número 188, difundir esse meio de comunicação entre as pessoas. Porque as pessoas precisam conversar entre si, mutualmente, elas precisam se entender, elas precisam encontrar um canal que dê uma ressonância para elas, seja um familiar, seja um amigo, seja alguém de um trabalho. Porque se faz necessário a gente desabafar, a gente tirar aquele fardo que a gente estava carregando, né? Muitas vezes a gente guarda para si, com medo das outras pessoas saberem, ou até a gente com receio de compartilhar aquilo e as pessoas não compreenderem, acabarem julgando. Então, o CVV difunde isso, né? Conversar mutualmente para que as pessoas consigam, enfim, viver mais leve. Nesse caso, conversar. E o ato de você ouvir alguém também conta, né? Sim, com certeza. Ouvir as pessoas sem julgamento, né? Às vezes a gente não sabe ouvir, a gente só espera a nossa vez de falar. Então, só esperar a vez de falar é muito diferente da gente acolher aquilo sem julgamento. Muito bem, isso é verdade. Milton José, voluntário no CVV, obrigado pelas informações. Vamos reforçar aqui, né? 188, você liga de qualquer tipo de aparelho, é de graça? Gratuito, de telefone fixo, de celular, não precisa ter crédito. Você pode ligar a qualquer hora do dia e nós estamos lá disponíveis a atender. Tem algum outro meio de comunicação, caso a pessoa não lembre do número, como é que faz? Sim, nós temos o chat, as pessoas entram no site www.cvv.org.br. Lá tem vários canais de comunicação. Chat, pode ser por e-mail também, as pessoas acabam ligando, acabam teclando e conversando. Tem pessoas que não querem falar, né? Querem teclar os jovens hoje em dia, né? Então, temos esses canais de comunicação. É só entrar no site do CVV, www.cvv.org.br. Muito bem. Obrigada, Milton, mais uma vez pelas informações. Anota aí na tua agenda, tá? 188, é um número nacional, para que você possa, em alguma situação da sua vida, quer desabafar com alguém, sem julgamento, né? Sem saber quem está ali conversando com você, mas sabendo que ela vai te ouvir tranquilamente, né? E deixar a tua situação um pouco mais tranquila ali, para te ajudar, de certa forma, da melhor forma. Então, é 188, neste mês de setembro amarelo, a gente reforça a importância de valorizar a vida. Renata. Obrigada, Ana Rebeca. É um serviço muito, mas muito importante, né? E a gente reforça essa campanha de setembro amarelo. Que bom, né? Que as pessoas estão falando sobre isso, sobre saúde mental, sobre valorização da vida, sobre ser ouvidos, sobre se importar com outros, sobre se colocar no lugar do outro. Não é frescura, tá? Acontece, pode acontecer com qualquer um. E que bom que existe um serviço como esse, à disposição das pessoas. 9 horas e 37 minutos, WhatsApp Cidade.